Mais uma montadora anuncia a chegada do carro conectado, dessa vez é a Hyundai que lançou essa semana o Blue Link. Confira! A Hyundai Motor Brasil HMB anunciou essa semana a chegada do sistema de carro conectado no país. O sistema da Hyundai, o Blue Link, é o conceito global do veículo conectado da marca, que combina com um único pacote de tecnologias que proporcionam mais conforto, segurança e conveniência aos condutores. A novidade estará disponível inicialmente nos modelos 2022 do HB20. A mesma solução tecnológica já consolidada em mercados tradicionais da Hyundai chega agora ao Brasil com foco em cinco grupos de serviço. Segurança e assistência ao motorista, prevenção ao roubo, conveniências, alertas e cuidados com o carro. Os consumidores brasileiros poderão destrutar deste pacote de maneira gratuita nos seis primeiros meses de uso. Após o período, os serviços Blue Link para HB20 terão mensalidades cobradas, para que o motorista tenha acesso a todas as funcionalidades. A tecnologia dos serviços de conectividade veicular do Hyundai Blue Link traz uma série de recursos para melhorar a experiência de condução e proporcionar maior tranquilidade para o motorista. O Blue Link oferece uma variedade de funcionalidades de conectividade úteis para ajudar os condutores em suas rotinas diárias de deslocamento. Em segurança e assistência ao motorista, estão disponíveis a notificação automática de colisão e a assistência 24 horas. A primeira delas envia um sinal automático à central SOS Blue Link quando os airbags do veículo são acionados. Sobre a assistência 24 horas, o proprietário do modelo equipado com Blue Link pode solicitar assistência de emergência em todos os dias e horários do ano, pressionando apenas o botão SOS localizado no espelho retrovisor interno. Em prevenção ao roubo, o Blue Link oferece rastreamento, imobilização e notificação de veículo roubado. Já os serviços de conveniências do sistema de carro conectado da Hyundai oferecem uma série de funções remotas que podem ser acessadas pelo app Blue Link. Entre os destaques estão o acionamento do motor à distância através da função partida remota do motor, que permite climatizar a cabine com o ar condicionado. Ainda é possível travar ou destravar todas as portas, abrir e fechar janelas, acionar pisca-alerta e alarme. Ainda na função conveniências está disponível o Find My Car, que permite a localização do veículo em todo o território nacional. A partir do recurso alertas, o usuário pode definir um limite de velocidade máxima que o carro pode alcançar, um intervalo de tempo e dias da semana em que o veículo não deva circular, e até um raio de circulação para o carro a partir de um ponto pré-determinado. Pela central multimídia também é possível ter acesso a um diagnóstico completo de sistemas do carro, como airbags, a pressão dos pneus, direção elétrica, entre outros. O Blue Link faz sua estreia no Brasil na família Compactos HB20, e será item de série em algumas versões e como opcional em outras. Legenda Adriana Zanotto